Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Estamos vivendo um tempo privilegiado que é o da quaresma Na igreja nós chamamos alguns dos tempos do ano litúrgico de tempos fortes Mais intensos na vida cristã, tempo do advento, tempo da quaresma, tempo da páscoa São tempos de uma intensificação muito grande do anúncio da palavra de Deus, da oração E de fazer uma espécie de ginástica com a vida cristã É aquilo que nós fazemos especialmente durante a quaresma Quaresma é tempo privilegiado para você fazer o que nós apresentamos cada ano como proposta O retiro popular Quantas pessoas estão fazendo? Lá de São Paulo me informaram que a edição de 50 mil exemplares do retiro popular Se esgotou Praticamente não se acha um livro do retiro popular em lugar nenhum Graças a Deus O Brasil inteiro acolhe essa proposta que é nossa aqui de Belém Para fazer o retiro popular Dando à quaresma um sentido profundo Quaresma é tempo da gente viver as formas de penitência A mortificação, a oração mais intensa, a caridade Por causa da caridade Quaresma é tempo de campanha da fraternidade É impressionante como a igreja e a CNBB foram acusadas por vários grupos de pessoas Quando a gente sabe o bem que se faz com as coletas da campanha da fraternidade Você quer saber, domingo de Ramos, nós faremos sim aqui na nossa arquidiocese de Belém A campanha da fraternidade, a coleta da solidariedade Eu espero que seja a coleta de maior participação na história da campanha da fraternidade Porque precisamos dar uma resposta da generosidade a essas acusações Lembrando também que na nossa arquidiocese A parte que nos cabe da coleta da campanha da fraternidade Será destinada à implantação da vida da igreja E também da assistência a populações muito pobres Aí na divisa entre Marituba e Benevides Nós temos alguns assentamentos O maior deles está bem ali na divisa E nós queremos implantar a vida da igreja Isso para nós é muito importante É o assentamento Canaã Depois o outro que é Deus seja louvado Então, são vários pontos importantes onde nós queremos construir a igreja As estruturas pastorais E nós estamos trabalhando seriamente E toda a coleta da campanha da fraternidade da arquidiocese Deste ano Será destinada a esta finalidade E eu espero que a nossa generosidade A nossa participação Dêem essa resposta esperada Quaresma é tempo De busca do sacramento da penitência De sexta para sábado Nós tivemos as 24 horas para o Senhor Várias paróquias tomaram iniciativas Nós fizemos na igreja das Messeis As 24 horas de adoração e atendimento de confissões Em nossa arquidiocese É tempo de buscar Cada dia mais a estrada dessa volta para Deus Eu vi uma resposta muito simpática do Papa A uma pergunta Que pode ajudar muito a vivência da quaresma O Papa teve um diálogo com um grupo de órfãos De Bucareste, na Romênia Naquela ocasião O jovem fez uma pergunta a ele De que adianta ir à igreja Se ao sair A pessoa volta a pecar Resposta do Papa Por que a vida é tão difícil? E entre nós amigos brigamos frequentemente? E enganamos uns aos outros? É ainda a pergunta do jovem Vocês sacerdotes nos dizem para ir à igreja Mas imediatamente quando saímos Erramos e cometemos pecados? Então por que eu entrei na igreja? Se eu considero Deus Que Ele está em minha alma Por que é importante ir à igreja? Eram as perguntas daqueles órfãos Papa Francisco Os seus porquês Tem uma resposta O pecado O egoísmo O egoísmo humano Por isso como você diz Muitas vezes brigamos Nos machucamos Nos enganamos Você mesmo reconheceu isso Que mesmo indo à igreja Depois erramos novamente Permanecemos sempre pecadores Então você se pergunta De que serve ir à igreja? Continua o Papa Serve para nos colocarmos diante de Deus Como somos Sem maquiagem Assim como somos diante de Deus Repetiu o Papa Sem maquiagem Para dizer aqui Estou Senhor Eu sou um pecador E peço perdão Tem piedade de mim Além disso O Papa Francisco afirmou Que se vou à igreja Para fingir que sou uma boa pessoa Isso não serve Se vou à igreja Porque gosto de ouvir música Ou porque me sinto bem Isso não serve Serve-se no início Quando entro na igreja Posso dizer Aqui estou Senhor Tu me amas Eu sou um pecador Tem piedade de nós Isso brinhou o Papa Se fizermos isso Nós voltamos para casa Sentindo o gosto do perdão Acariciados por ele Mais amados por ele Sentindo essa carícia Esse amor Assim aos poucos Deus transforma nosso coração Com a sua misericórdia E também transforma a nossa vida Não ficamos sempre iguais Somos trabalhados Somos trabalhados Aperfeiçoados Deus trabalha o nosso coração E somos trabalhados como Argila nas mãos do oleiro E o amor de Deus Toma o lugar do nosso egoísmo Ainda o Papa É por isso que creio Que seja importante ir à igreja Não só olhar para Deus Mas deixar-se olhar por ele É o que penso Diz o Papa E ao final disse a esses jovens E crianças órfãos Muito obrigado É a nossa mensagem Para continuar a vivência da quaresma Permaneça conosco Daqui a pouco estamos de volta Conversa com o meu povo Caríssimo irmão Caríssimo irmão Há poucos dias Realizamos a jornada vocacional Da nossa arquidiocese Eram cerca de 800 jovens Ali presentes Conosco Neste dia de reflexão De oração De provocação vocacional Uma graça especial Para toda a juventude Que participou Várias das perguntas Que nos são apresentadas São perguntas feitas Durante a jornada vocacional Pelos nossos jovens Vamos acompanhá-las E procurar juntos As respostas Primeira pergunta É de Simone De Santa Bárbara Se um jovem Quando é coroinha Ele não pode namorar? Simone Eu penso que Essa pergunta Já foi Tocada Anteriormente Por mim E é bom Que a gente Esteja refletindo A respeito disso O pai e a mãe Precisam acompanhar O rapaz e a moça O menino e a menina Em sua evolução E nessa evolução Precisam verificar Os tempos oportunos Para início De eventuais namoros Existe um namoro Que é de conhecimento Que também cabe Na adolescência Mas existe um outro namoro Que é de compromisso Você já percebeu Como os pais E as mães Dizem assim É o tempo Para você estudar Você vai chegar Na hora certa Para namorar Então O casal De cada paróquia Que acompanha Os coroinhas Junto com o paroco Da paróquia Devem ajudar Em diálogo Com os pais Para verificar Essas coisas Porque as vezes Acontece E já ocorreu Entre nós Que pai e mãe Depois vão reclamar Na paróquia Porque Ah, minha filha Está namorando Antes da hora Ah, meu filho Não está estudando mais Porque está namorando Lá no grupo De coroinhas Então Não é que tem Uma resposta fechada A respeito disso Viu Simone Eu acho que a gente Tem que fazer Um discernimento Pai E mãe Junto com o casal Que acompanha Os coroinhas Junto com o paroco E é claro Dialogando com Adolescentes Ou jovens Pergunta De Cecília Eu gostaria Eu gostaria de saber Se o meio de comunicação Ajuda ou atrapalha A nossa igreja Se eu dissesse que atrapalha Alguém ia dizer assim Mas por que o senhor está falando Através de um meio de comunicação Nós temos um sistema De comunicação Da Fundação Nazaré De comunicação Nós temos Rádio Televisão Jornal Portal De internet Tudo isso A assessoria De comunicação Da arquidiocese Se comunica Através de redes sociais E daí por diante Os meios em si São importantes Porque eles servem Para a gente Tomar a boa nova De Jesus E espalhá-la Por todos os lados Mas Você há de convir Junto comigo O quanto as redes sociais Às vezes Estão fazendo mal São meios de comunicação Fabulosos Mas Usados Inadequadamente Trazem um prejuízo Tantas vezes As redes sociais São usadas Para difamar Pessoas São usadas Para Transmitir Fotografias Inconvenientes Ou filmagens Para espalhar Mentiras Então Todo o meio De comunicação Em si O meio É bom No entanto Precisa haver Uma reflexão Afim de que Ele seja Utilizado Na direção Da verdade Amanda Na paróquia de Fátima Como disse A pessoa certa Para a vocação No matrimônio Muito obrigado Amanda Veja como é que a jornada A jornada vocacional Foi tão importante Para a nossa juventude Tantos fazendo Perguntas A respeito Do matrimônio Não é bom Você Iniciar um namoro De compromisso Com a primeira pessoa Que você encontra Em geral A gente precisa começar Com a amizade Não começar Já com um compromisso Fixado Quando eu fui Ordenado Bispo Foi colocado Esse anel Em meu dedo Dizendo que eu deveria Cuidar Da esposa de Cristo Que é a igreja Deus sabe O que isso aqui Significa Que pede Responsabilidade A pessoa que é chamada Ao matrimônio Precisa Viver No tempo certo O namoro Que possa encaminhar Para o matrimônio Não deve começar Muito cedo O rapaz e a moça Precisam ter tempo De estudar De amadurecer A sua afetividade A sua sexualidade De se equilibrar Aprender a vida Da pureza A participação Na vida da igreja Tudo isso Vai servir Para o discernimento Com a oração Com o conselho Dos sacerdotes De pessoas adultas Que possam acompanhar Especialmente Dos pais e mães Aqui há um caminho Fabuloso A ser percorrido Cláudio Faça também A sua pergunta Minha pergunta é Por que não pode comer carne Na sexta-feira santa? Cláudio Veja só Existem dois dias Quarta-feira cinzas E sexta-feira santa Que a igreja Recomenda uma sobriedade Na alimentação Uma das formas De manifestar Essa sobriedade É Não comer carne Se uma pessoa Tem algum motivo De saúde E precisa comer carne Pode fazer outra forma De penitência Quarta-feira de cinzas E sexta-feira santa Dia de que? De você Diminuir a alimentação Para reforçar A alimentação espiritual Na vida de oração Na participação Na vida da igreja É um meio pedagógico De crescimento Para todos nós Pergunta de Clayton Na paróquia de Fátima Queria perguntar Se Se é permitido Na oração Do Pai Nosso A gente Rezar de mão dada Cleiton Lá nas Antigas Catacumbas Romanas Você encontra Uma figura Que tem um nome Muito simpático A Virgem Orante É Nossa Senhora Com as mãos Voltadas Para a frente É o gesto Que pouco a pouco Entrou na liturgia Braços abertos Para a frente Nós temos Alguns gestos De oração Com as mãos Assim Nós temos O sinal da cruz Que nós fazemos Nós temos Expressando a fraternidade As mãos dadas Eu penso que Você pode expressar Isso de várias formas No Missal Está escrito Que a gente tem que Elevar as mãos Na hora do Pai Nosso Não Mas quantas vezes Eu recomendo As pessoas Elevarem as suas mãos E o gesto No Pai Nosso É esse Com as mãos Para frente É um gesto Antiquíssimo Na igreja E bonito É obrigado Não Às vezes A gente reforça Muito a dimensão Da fraternidade Então eu digo Então eu digo Vamos dar as mãos Que coisa linda Mas às vezes A gente transforma Em manias Ou em hábitos repetitivos Então tem que haver Uma séria Prudência E atenção Com esses gestos Pergunta Pergunta de Jéssica Na nossa Na nossa juventude Minha história Foi diferente Da maior parte Com quatro anos Eu senti que tinha um chamado De Deus Para ser padre Para fazer Primeira comunhão Meus pais Me encaminharam Para o sacerdote Dali para frente Eu nunca voltei atrás Eu fui para o seminário Muito novo Com dez anos Devo dizer Que eu nunca me arrependi De ter dito sim A Deus Eu me senti muito bem Encontrei Minha família Sacerdotes Que me ajudaram E mantive Essa escolha Do seguimento De Jesus Você pergunta Como que eu me senti Muito feliz Muito bem Quando chegou a época Da minha ordenação Sacerdotal O que eu me interessava Era saber Se eu estava Na vontade de Deus Que eu não queria ser padre Pela minha cabeça Inventando coisas Quando a igreja Me disse Você vai ser padre Eu reconheci Que ali havia Um chamado de Deus Quando fui chamado O episcopado Uma cartinha O santo padre João Paulo II O nomeou o bispo Eu agradeci a Deus Porque Quem me ouve É me ouve Então o Papa Expressava para mim A vontade de Deus Eu sou feliz Como bispo Como cristão Justamente por dizer Esse sim A nosso Senhor Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho E Espírito Santo Amém O Deus Todo-Poderoso Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai, Filho O Deus Todo-Poderoso